Bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Me chamo Cristiano Fischer e sejam muito bem-vindos. Você já ouviu falar na cobra Titano Boa? Ela é a maior cobra que já existiu no nosso planeta, no nosso mundo. E é uma cobra pré-histórica. E com o passar dos anos, os arqueólogos estão cada vez mais descobrindo esses animais monstruosos que habitavam a Terra. E a Titano Boa é uma delas. Ela foi o ponto central de uma exposição no Smithsonian, que fica em Washington, C. Nessa exposição foram trazidos alguns animais pré-históricos gigantescos. E a Titano Boa se destacou pelo tamanho gigantesco. Ela viveu no período Paleoceno, ou seja, há muitos milhões de anos atrás, onde o ser humano ainda nem pisou na Terra. É um animal espetacular, gigantesco e monstruoso. Imagine hoje um animal como este vivendo numa floresta, por exemplo. Se realmente assustador. Seus primeiros fósseis foram encontrados em 2009, lá na Colômbia, depois de uma escavação arqueológica. E prova que esse animal viveu na região amazônica e provavelmente no Brasil. Então o Brasil possuiu a maior cobra do mundo. Segundo o fato, esses animais são ectotérmicos. Ou seja, eles precisam de temperatura do Sol para poder autorregular a sua temperatura sanguínea. Por exemplo, os répteis. A Titano Boa viveu há 60 milhões de anos atrás, na região amazônica. Numa temperatura que variava de 30 a 34 graus centígrados. O que explica o seu tamanho gigantesco. Porque ela precisava da temperatura e quanto mais quente, maior ela ficava. E como eles sabem, as regiões tropicais podem chegar a temperaturas muito maiores que 30 a 34 graus. O que explica o seu tamanho extraordinário? Afinal, qual era o tamanho da Titano Boa? A Titano Boa tinha 14 metros. Isso é muita coisa. 14 metros para uma cobra. As maiores cobras encontradas hoje, com ele, dependem de 6, 8. Então imagina 14 metros. Realmente, nenhuma cobra, nenhum filme de cinema, nenhum filme do Spielberg, conseguiu representar uma cobra tão grande. Realmente, ela era enorme. E um predador fabuloso. Na região amazônica, como sendo muito quente, as maiores cobras conseguem se desenvolver melhor e sobreviver melhor na região. E por isso que ela era tão grande. São fatores como temperatura, ambiente e também sobrevivência. Que fazem com que ela seja tão grande e afetadora. A Titano Boa podia viver até 30 anos de idade. Pela análise da arcada, da cobra, ela tinha os dentes finos e pontiagudos. O que indicava que ela se alimentava de grandes peixes e catarugas. Ou seja, ela tinha como hábito de alimentação se alimentar de animais aquáticos. Essa é uma característica da Titano Boa. Além de ser uma cobra gigantesca, ela se alimentava na água. Era um animal monstruoso de fato. Para caçar, ela também era um predador perfeito. Ela, como qualquer outra de Boa, usava sua força muscular para estrangular as vítimas e depois comê-las inteira. Sem falar que ela possuía infravermelhos nos olhos. Ou seja, na Titano Boa, além de ter 14 metros de comprimento. Ser pesada, pesar mais de mil quilos. Ela ainda enxergava no escuro e era uma excelente nadadora. Ela poderia ser considerada como o tubarão da floresta. Ela era um predador perfeito. Imagina hoje, que estrago que uma cobra dessa podia causar. Realmente de fazer inveja a qualquer filme de Hollywood. Mas, por mais que seja um animal monstruoso e muito forte, ela ainda não possuía veneno. Ao menos isso, pelo menos veneno não tinha. Mas, em contrapartida, por mais que se fosse grande, ela não era lenta não. Ela podia rastejar por quilômetros a fio sem ser notada. Então, resumindo. Ela possuía mais de 14 metros, uma tonelada, infravermelho. Era rápida. Conseguia caçar em ambientes aquáticos. E era a força dominante de toda a floresta amazônica no período citado. Realmente, não era um animal para se esbarrar no meio do caminho. E, provavelmente, antes de se perceber, você já teria sido morto pela história boa. Galera, muito obrigado por quem ficou até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero trazer mais curiosidades aqui para o canal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrever no canal. Para nos dar esse apoio em fazer esse projeto sobreviver. Esse projeto ir para a frente. Então, muito agradecido. Fico por aqui. Até uma próxima.